Música Vereadoras de todas as regiões do estado se reuniram na Assembleia Legislativa para o encontro estadual do Fórum da Mulher Parlamentar. O evento é anual e tem o objetivo de debater a participação da mulher na política. A presidente do fórum disse que ainda há preconceito e falta de espaço. Um exemplo ao resultado das urnas. Santa Catarina tem 389 vereadoras, enquanto que homens somam mais de 2.500. Existe hoje pela mulher um certo receio dela vir para a política para enfrentar juntamente com os homens a questão de cotas, as candidaturas que nós temos que muitas vezes a mulher, elas dão o nome, mas elas não vão até o final. Na programação do evento estão várias palestras. Um dos principais assuntos em debate é a violência doméstica em Santa Catarina. A convite do fórum, a policial militar Ana Paula Giombo apresentou o projeto de combate ao feminicídio, chamado de Mulher de Direitos. O objetivo é criar uma rede de atendimentos à vítima para que o caso seja acompanhado. Ele surgiu tendo em vista a nossa dificuldade frente ao atendimento das ocorrências de violência doméstica no município, porque a gente não tinha um retorno do que acontecia depois dessas ocorrências. E aí foi criado então o projeto para nós tentar fazer um ciclo completo para esse atendimento. Deputadas estaduais também participaram do evento. A violência doméstica é um assunto amplamente debatido na Assembleia Legislativa. A bancada feminina da casa tem a preocupação de contribuir para acabar com essa prática. Não é algo tão simples, é muito complexo, envolve uma relação, por mais que a gente ache estranho, mas de amor. E aí claro que a gente acha estranho, porque no meu entendimento amor não cabe, violência. Mas como é uma questão cultural, também tem a subjetividade do sujeito e tem a educação. Então tem a ver também com aquela criança que vai crescendo e vai vendo a brutalidade dentro da sua própria família. É um processo. A gente tem uma questão cultural em Santa Catarina, no país todo, mas em Santa Catarina isso é muito forte também. E que a gente precisa mudar, então é a educação. E aí depois juntar os órgãos que são responsáveis para que a gente possa mostrar para as mulheres. Sim, você tem a quem recorrer, você deve buscar ajuda, você tem quem te ajude. E essa pessoa que te agrediu, ela vai ou ser presa, ou então pelo menos ser afastada do convívio da família. Obrigado.